Esse é o galo comandante Galo de seis anos Gigante pintado Esse é o índio gigante pintado Seis anos de idade Comandante Galo de beleza ímpar Onde eu estou imprimindo longevidade Rusticidade Resistência Tamanho, peso E beleza Essa é uma galinha dos quatro quilos Quatro quilos e meio Genética Pintada amarela Pintada amarela Pintada amarela Pintada amarela